Recentemente chegou um dispositivo no Criativo 1.0 que você consegue criar diversos tipos de interação. Com ele você pode criar vários tipos de minigame, liberar passagens e várias outras coisas. Fica comigo aqui nesse vídeo porque hoje a gente vai aprender como funciona o dispositivo Interação Habilidosa. Bom, eu já tô aqui no Criativo 1.0 e a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui as configurações, vir aqui em conteúdo e aqui em dispositivos ele vai tá aqui logo no começo. Se ele não tiver aqui pra você, é só você clicar aqui nessa barra de buscar e pesquisar pelo nome dele que é o Interação Habilidosa, tá bom? Eu vou pegar ele aqui e vou clicar aqui em colocar agora pra gente colocar aqui na ilha e começar a configurar. Aqui no começo eu vou apertar aqui pra abrir as configurações. Aqui a gente tem o cabeçalho e basicamente o texto da descrição também. Basicamente você pode escrever o que você quiser, tá bom? Se você não quiser, você não precisa colocar nada aqui também, tá bom? Eu vou colocar aqui ó, então pode colocar nada, escreve nada aqui. Eu escrevi aqui basicamente o título que ele vai ter, então é só você clicar aqui em salvar. E aqui também você consegue fazer uma pequena descrição do que vai acontecer. Também temos aqui a posição do texto, que você consegue escolher se ele vai ficar localizado mais na parte de cima, na parte de baixo, esquerda ou direita, tá bom? Tanto faz, você pode escolher aqui. Eu vou deixar um exemplo aí pra vocês também, tá bom? Vou deixar aqui em cima mesmo. Temos aqui também o tipo de interação, que tem como normal, que ele fica girando. Ou se você escolher aqui também o carregar e soltar, você precisa pressionar, aí sim ele vai começar a andar. E quando você soltar, ele confirma se você acertou ou não a interação, tá? O tipo de interface também a gente pode mudar aqui. Também tem como circular, que é basicamente esse aí que fica rodando. Tem aqui também o pulso, que é basicamente circular também, mas ele fica pulsando assim, é bem legal também. E por fim a barra, que aí no caso ela fica de cima pra baixo, aí você pode escolher isso aí também. No caso se você quiser horizontal também, que é de um lado pro outro, você consegue mudar aqui. Cada uma dessas opções que você escolher aqui, ele vai aumentar aqui algumas opções que você consegue configurar baseado nesse tipo de interface, tá? Eu vou deixar aqui como circular mesmo e vou deixar aqui horizontal. Tem aqui também definir o tamanho personalizado e tal, se você quiser definir o tipo de movimentação. Tem o linear, que é simplesmente como vocês estão vendo aí, que não tem nenhum tipo de variação. Tem o ping-pong, que ele tipo bate, volta, bate, volta toda hora. E também tem o mexida, que ele é um pouco mais aleatório, que você consegue definir aqui, ele tipo finge que vai, não vai e tal. Você consegue deixar algo um pouco mais legal aí também pra você. A próxima novidade aqui é a velocidade de movimento, que você consegue definir aqui se ele vai muito rápido ou bem devagarinho. Tem aqui também o tamanho da área boa, que é basicamente aquela área que ela meio que uma margem, pra se o jogador não acertar a área perfeita, ele acerta a área boa e mesmo assim conta como tipo sucesso. Tem a posição da área boa, se você quer que ela fique tipo mais pro final, mais pro começo, ou se for no caso circular, tipo em qual posição do círculo que a área boa vai ficar. E se você quiser, você pode definir aqui como posicionar a área aleatoriamente. Tem um jogo que vai escolher qual que é a melhor área aí pra área boa ficar, tá bom? Também temos aqui o tamanho da área perfeita, que basicamente é aquela área que se o jogador acertar, ele vai ter a pontuação perfeita lá, tá certinho que é aquela parte mais clarinha da barra, tá? Posição da área perfeita, caso você queira colocar aí também. E o comportamento da entrada perfeita, que acontece quando você acerta aí a entrada perfeita, tá? Tem um sucesso instantâneo, tem a opção de conta por dois, que eu já vou explicar pra vocês pra que que serve. E também tem aqui nenhum comportamento. E essa outra opção aqui também, ela funciona a partir de outra. No caso, essa opção aí que eu tô falando é essa meta de sucessos. Se você definir como 1 aqui, então essas 3 opções aqui, elas não vão servir muito bem. Agora se você já deixar aqui como, por exemplo, 4, então o jogador, ele precisa acertar 4 vezes, por exemplo, a área perfeita. Se você alterar essa opção aqui, deixar como, por exemplo, pra 20%, então vamos supor, se o jogador, ele acertar a primeira interação, na próxima interação que ele fizer, a área vai ser um pouco menor. Aí vamos supor que ele acerte a segunda interação, aí na terceira vai ser menor ainda. Então vai ficar encolhendo cada vez mais. Você pode escolher aqui a porcentagem que vai diminuir. E essa opção aqui que eu falei pra vocês de acelerar é basicamente a mesma coisa. Cada vez que o jogador acertar, fica mais rápido. E aqui o comportamento da entrada perfeita, se você deixar aqui como contar por 2. Então vamos supor que o jogador precisa acertar 4, mas se ele acertar 1, já conta por 2 acertos. Tem aqui, ó, exibir sucessos. Se você quiser, você pode deixar aqui como sim e abre aqui umas opções pra você. No caso, pra você colocar aqui alguns ícons que você quiser aí, tipo, de confirmação. E também a cor deles. Por que coloque verde aqui também. Também tem o limite de falhas. Quantas vezes o jogador vai poder falhar antes de, tipo, cancelar aí a interação. E aqui você pode escolher se vai exibir ou não essas falhas. Você deixar como ligado. Tem como você escolher um ícone e também a cor desse ícone aí pra você. Vamos supor que o jogador, ele acerte uma e depois erra a outra. Se ele errar essa, vai desfazer o que ele tinha acertado ou vai continuar a mesma coisa? Basicamente isso que tá perguntando aqui nessa opção. Então você pode deixar como ligado ou desligado. Assim que o jogador interagir com esse dispositivo e falhar aí na interação, Vai ter algum tipo de tempo pra poder ficar trancado? Vamos supor que o jogador fale e fica, tipo, um tempinho congelado. Você pode escolher esse tempo aqui, por exemplo, um segundo. E aqui nessa próxima opção, você pode escolher se ele vai ter algum tempo de interação. Vamos supor que ele tenha somente, tipo, uns 10 segundos pra poder acertar as 4 interações. Entendeu? Então você consegue definir aqui um tempo também. Então tem bastante tempo aqui pra você deixar. Tem a equipe e a classe permitida também. Então, no caso, somente uma equipe ou uma classe vai poder interagir com esse dispositivo. Isso aqui é padrão. Também temos aqui inverter e seleção de equipe e classe. Isso aqui é padrão também. Iniciar habilitado. Se o próprio dispositivo vai iniciar habilitado ou não. Você pode escolher aqui. E também tem o âncora na tela. Que é basicamente em qual parte da tela que esse dispositivo vai ficar localizado, né? No caso tem a tela inteira e tal. Esse aqui é o padrão, né? Que é centralizado na tela. Mas você pode escolher qualquer um desses aqui também, tá? Inclusive, vou deixar nesse aqui pra gente testar. Tem o colocação horizontal e vertical. E vamos supor que você deixe aqui, ó. Se você deixar essa opção aqui, ele literalmente vai ficar bem aqui onde tá a minha câmera. Que é, tipo, bem aqui no cantinho colado. Você pode tirar ele um pouquinho. Tipo, descolar ele a partir desse colocação horizontal e vertical aqui. Você pode também mudar a cor do fundo pra outra cor aí que você quiser, tá? Bom, por exemplo, um azul. Ou escolher aqui a opacidade desse dispositivo, tá? Tipo, vamos supor que ele fique só um pouquinho. Você pode deixar ele, tipo, completamente uma cor sólida. Ou desse jeito aqui mesmo que tá o padrão. O tipo de canto do fundo. Tipo, ele vai ser arredondado ou vai ser quadradão? Você pode escolher aqui também. E aqui é pra você mudar as cores do negócio de interação que você vai ter aí durante o jogo, tá? Você pode deixar aí como azul aqui, que é o padrão. Pode mudar aí totalmente as cores, tá bom? Então aqui tá o nome deles. Tipo, pra você mudar a cor do medidor, a área boa, a área perfeita e o depurador também. Quando você interagir com esse dispositivo, você quer que oculte totalmente o HUD do jogador? Tipo, o minimapa, a vida. Ou continua, tipo, a mesma coisa. Só vai aparecer esse negócio na tela. Pode definir aqui como ligado ou desligado isso aqui também. Temos aqui o rótulo de interação, que basicamente tá dizendo ali que é um texto exibido no painel de entrada. Mas eu não vi tanta diferença aqui. E o resto aqui são as opções pra você conseguir ajustar o som, tá ligado? Tipo, que som que vai fazer quando o jogador errar ou quando ele tiver uma pontuação perfeita e tal. Você pode escolher aqui também, tá bom? Se ele vai ter ou não algum tipo de som aí pra você. Então vamos ver aqui agora um pouquinho mais sobre as funções desse dispositivo. Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui sobre funções e eventos, como elas funcionam. Pra quem não sabe, basicamente as funções são as coisas que esse dispositivo consegue fazer assim que ele recebe de outro dispositivo, tá? Tipo, qualquer sinal de outro dispositivo. Então aqui tem iniciar interação para a pessoa instigadora e também terminar essa interação. Ou também habilitar e desabilitar esse dispositivo. Vamos supor que eu queira interagir, não tem como eu iniciar o jogo aqui. Não tem como eu interagir com esse próprio dispositivo, tá ligado? Não tem uma ligação direta com ele. Basicamente pra você conseguir usar o que você configurou, você precisa de um botão, por exemplo. Então no caso, aqui é um botão. Colocar aqui na minha ilha. Deixa eu só aproximar ele aqui um pouquinho mais. E eu excluí o dispositivo sem querer que filha da mão. Então o nome desse aqui é botão. E eu vou simplesmente colocar aqui pra ele iniciar a interação assim que ele receber do botão. E automaticamente já tem aqui a opção de interagir. Eu vou iniciar o jogo aqui pra vocês verem. Se eu tentar interagir com o dispositivo aqui, ele fica invisível, tá ligado? Então por isso que você precisa de um botão. Então eu vou clicar aqui e agora sim eu consigo iniciar a interação com ele, tá? Mano, eu tô andando mó lento aqui, velho. Tá, e vamos passar aqui agora pros eventos. Basicamente as funções são essas. E os eventos a gente tem aqui até que bastante, mas a gente vai ver aqui como é que funciona, tá? Aqui tem alter sucesso e ao falhar, que são os primeiros. Eu vou pegar aqui um dispositivo de barril, é este aqui. Eu posso colocar ele aqui, ó. Então, beleza. Agora eu vou voltar aqui, ó. E assim que eu ter sucesso com a interação, eu vou colocar pra transmitir pra esse barril e também pra explodir ele, tá vendo? E caso eu erre na interação, eu vou colocar aqui pra poder surgir um zumbi e assim ele vai me eliminar. Coloquei ali o dispositivo. Agora eu vou vir aqui em eventos. Ao falhar, eu vou colocar... cadê? Este aqui. E pra poder habilitar. Vamos testar aqui agora durante o jogo. Eu vou simplesmente chegar aqui pro próximo do botão. Vou interagir com ele. E se caso eu acertar, ele explode ali o barril pra mim. E caso eu errar, ele já surge aqui o zumbi pra ficar correndo atrás de mim, tá ligado? Muito de boa este dispositivo. Vamos passar pras próximas opções aqui agora. E agora aqui é a próxima opção. Deixa eu só retirar estes aqui. Tirar os dois. Vou confirmar aqui pra ver se eu retiro tudo certo. Tá, então aqui tem a entrada ruim. Eu vou deixar aqui o zumbi também. Aqui habilitar. E a entrada boa é a mesma coisa. Vou colocar aqui o explosivo. Pra explodir também. Assim que eu interagir, se tiver uma entrada ruim, é basicamente a mesma coisa, cara. E... É, mano. É literalmente, tipo, quase a mesma coisa. E agora sim, essa parte aqui é interessante. Que é basicamente a entrada perfeita. Basicamente só acontece alguma coisa se realmente você acertar aquela parte perfeita. Vou colocar aqui pra poder explodir o barril também. Aqui, explosivo explosivo. E aqui, explodir. Tá vendo? Vamos começar o jogo aqui. E assim que eu iniciar, vai fazer a contagem regressiva. Aqui agora, se eu interagir com esse dispositivo e eu acertar essa parte aqui, não acontece nada. Se eu acertar a parte errada, muito menos. Mas se eu acertar a parte boa, aí sim explode ali o barril. E agora aqui também tem a parte de interrupção. Por exemplo, se você estiver interagindo com esse dispositivo e for meio que interrompido de alguma forma. Por exemplo, eliminado. Ou também porque esse dispositivo foi desativado de alguma forma. O que vai acontecer? Então a gente vai fazer um teste aqui, tá bom? Eu vou simplesmente pegar o gatilho. Cadê o gatilho? Colocar ele aqui na minha ilha. Só pra gente poder testar essa opção ali de interrupção. Aqui eu vou colocar pra ele ser ativado logo assim que iniciar o jogo. Aqui ó, ativar na fase do jogo. Eu vou colocar assim que iniciar o jogo. E eu vou colocar um atraso de tipo, talvez uns 2 segundos aqui. Voltando aqui nesse dispositivo, eu vou colocar aqui nas funções. Eu vou colocar pra ele desabilitar. O que ele recebeu daquele gatilho ali que a gente acabou de criar. E assim que o jogador ser interrompido aqui com essa interação. Ele vai enviar um sinal pro dispositivo de zumbi. Pra poder habilitar. Eu vou copiar isso aqui pra ter mais zumbis aqui pra gente. Pronto. Agora sim, eu posso iniciar o jogo, vamos ver. E depois de 2 segundos que eu interagir. Aí sim vai desabilitar aqui pra gente ver se acontece alguma coisa. Aqui foi interrompido. E assim nasce o zumbi, tá vendo? Mano, muito da hora esse dispositivo. Você pode criar aí várias coisas com isso. E é isso, muito obrigado por ter sido até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.